Começando mais uma obrinha, já gosto de consumir produtos top, cora rende muito, tinta boa, eu dei uma moral para o cliente, fui lá buscar a tinta na minha motoca, e é ué, só no suco, agora eu vou pintar esse serviço aqui, reformar essa casinha, que está abandonada há muito tempo, pintar ela toda, vai ficar top, depois de pronta eu vou postar ela, como é que ela vai ficar, o resultado é a final, está muito ruim agora, fica bacana depois de pronta, está muito ruim a buraqueira na parede, buraqueira de bucha, liberar uns 4 dias, liberar ela, uns 4 dias está bom demais, fica essa alinha aqui, fica top, o negócio é o serviço ficar fino, nascendo até mato na pó da casa, vai ficar fino, se Deus quiser, se você quiser macer, não vai acabar essa.